Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tazem mais um dia aqui nesse vídeo da instância como vocês podem estar fazendo aí no seu Moto Oni pra estar lendo o código QR, certo? Vou estar mostrando passo a passo como vocês podem estar fazendo esse processo aqui nesse vídeo. Então vamos lá. Primeiramente pra acessar aqui as câmeras, certo? Vocês podem ver que tá aqui a câmera. O que você vai estar fazendo? Você vai estar clicando aqui nessa engrenagem aqui em cima e vai estar descendo aqui e vai estar ativando essa opção Google Land, certo? Você vai estar ativando essa função. Você ativou, agora você pode estar apontando pra um código QR e ele vai estar analisando aí. Por exemplo, eu tô aqui com um aqui, ó. Você pode estar vendo aí, vou colocar aqui na frente e eu vou posicionar. Ele tem um pouquinho de dificuldade, ó. Mas dessa vez ele pegou aqui de primeira. Às vezes você tem que mexer mais um pouquinho pra ele dar uma analisada, mas aqui ele pegou de primeira. Você pode clicar aqui. Vocês podem ver que é um link. Aí aqui você pode estar copiando o link, certo? No caso, esse aqui é o link de um site onde você pode gerar códigos QR, certo? Eu vou até mostrar pra vocês aqui. Vou copiar. Vou estar entrando aqui no nosso Chrome, certo? Vou até baixar um pouquinho do brilho aqui. Você vai estar entrando aqui no Chrome e eu vou estar jogando esse link aqui que eu peguei, certo? Deixa eu colocar aqui o Wi-Fi. Eu vou estar jogando esse link aqui que eu peguei. E você vai estar vendo que vai levar pra um área onde você pode estar utilizando código QR, certo? Pera aí. Pronto, conectei aqui na internet pra estar mostrando pra vocês, certo? Vou conectar, vou jogar o link que eu peguei. Vou vir aqui em pesquisar, certo? Vou vir aqui em todos e esse link aqui, certo? É desse site aqui do Chrome que a gente gera aí código QR, certo? Que foi o que eu utilizei aí nesse vídeo, certo? Vou só mostrar pra vocês mesmo que é esse daqui, certo? Que foi onde eu gerei o link desse vídeo aqui, certo? Que eu usei aqui desse código aqui, que é o link desse site aqui, certo? Você pode estar, vocês podem estar, eu vou fazer mais uma vez o processo, ó. Depois que você ativou, você só aponta mesmo. Pronto, já leu. Você clica aqui e já vai estar aparecendo aqui embaixo. Então, o vídeo é basicamente isso, eu vou deixando ele por aqui. Não esquece de deixar aquele like pra dar a gente aqui do canal. Até um próximo vídeo, valeu e fui!